O microfone Vou mutar você, senhor velho. Bem, vamos lá, então, pessoal. Então, a aula 13, né, a gente vai falar sobre emissões gasosas, né. Então, a ideia é o seguinte, quais são os poluentes, né, que vão ser impregnados na atmosfera e vão intensificar a poluição, a contaminação do ar, tá. Esses poluentes, eles geralmente são feitos a partir de emissões gasosas feitas pelo homem, né, ação antrópica, tá. Então, geralmente também pode ser por ações artificiais, como indústrias, os automóveis, né, queima de florestas, mas também pode ser por ações naturais, como, por exemplo, o acionamento de um vulcão, né, ou, por exemplo, materiais que são arraçados por tsunamis, né. Então, também pode ser por efeito da natureza, mas atualmente a maioria é por ação do homem, tá. Então, ele fala aqui, ó, que, o que que vem a ser poluição atmosférica, né. A poluição atmosférica é toda a presença de substâncias, de micro-organismos, micro-organismos ou fumaça que vai aumentar a contaminação do ar, tá certo. E isso geralmente é decorrente de atividade industrial. Então, a poluição, ela vai partir da emissão dos gases, né. Então, o que que é a emissão dos gases, né. Então, a emissão do gás vai ser o quê? Vai ser a produção da matéria do estado sólido para o estado gasoso. Geralmente, processo industrial, natural ou doméstico, né. E aí, esse gás, ele vai se dispersar na atmosfera e aí vai contaminar o ar. Tá, e podendo causar problemas de saúde. E aí, a gente tem o quê, por exemplo? A gente vai ter a fonte poluente. O que que vai ser a fonte poluente? É aquele ativo, aquele agente que gera a poluição. Por exemplo, uma indústria, um carro, a queima de um, de algum material, né. Então, isso é chamado de fonte poluente. Tá. Então, ele fala aqui que a poluição do ar, ela vai trazer várias doenças, principalmente as doenças respiratórias, prejudicando a qualidade de vida do ser humano, tá. Só que quando a gente fala atmosfera, nós temos algumas camadas, tá vendo. Então, geralmente a poluição, ela fica na primeira camada, que é a camada da troposfera, tá. Então, a gente vai ter cinco camadas. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera. Tá vendo aqui, ó. A troposfera, geralmente, ela está a uma distância de até 20 quilômetros da superfície, tá. Então, é aqui que vai ocorrer a poluição, tá. A estratosfera, ela já está acima, né. Ela tem uma distância de até 50 quilômetros da superfície. E é aqui que fica a camada de ozônio, né. Que a poluição vai contribuir com o quê? Com os buracos, aumentando a temperatura, ocasionando um efeito esturro. Então, a camada de ozônio, ela se encontra nessa camada, a camada estratosfera. E essa camada, ela geralmente tem uma temperatura em média de 60 graus negativos, tá. Aí, subindo mais, a gente chega na mesosfera, que vai ter uma altura de 80 quilômetros do solo, tá. E aí, a temperatura aqui vai ser ainda mais fria. A gente pode chegar até 100 graus negativos, né. Aí, subindo mais, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a termosfera, né. Ela vai estar numa distância aí de 450 quilômetros da superfície. Aqui, a temperatura, ela vai subindo, né. Então, pode chegar até 2 mil graus, tá. E a exosfera é onde ficam aqui já... É a maior que tem, né. Que é a partir de 900 quilômetros acima da superfície, tá. Então, aqui o ar vai ser... Lembrando, né. Quanto mais você vai subindo, mais o ar vai ficando raro, né. Mais o ar vai ficando rarefeito, tá. E aí, a gente vai ter também os níveis de poluições, né. O que são os níveis de poluição? Quanto que tem de carga poluente no ar? E isso vai ocasionar a quantidade de... A perda de qualidade do ar, tá. Então, a gente costuma dizer que os poluentes, eles são divididos em duas classes, né. Poluente primário é aquele emitido diretamente pela fonte de emissão, como por exemplo, o gás carbônico, o dióxido de carbono, tá. E o poluente secundário é aquele que vai reagir com o primário, vai ter uma reação química, né. E aí você vai ter um poluente aí, filho, né. É um agente natural, é um componente natural reagindo com o poluente principal, formando o secundário, tá. Então, como a gente falou, né, as fontes de poluente podem ser vários motivos, né, como vulcão, queimada, indústria, calor, produção de petróleo, enfim. Tudo que é... tudo que pode ser artificial ou natural, tá. Aí aqui a gente tem os principais tipos de poluentes, tá. Então, a gente pode ter composto de enxofre, composto de nitrogênio, compostos orgânicos, que são os hidrocarbonetos, os mais comuns, monóxido de carbono, material particulado, que seria a poeira, né, e o ozônio, tá. Então, aqui a gente tem a foto do Sr. Tossindo, né, quer dizer o quê? Que a interação do homem com os poluentes pode causar o quê? Pode causar... pode trazer doenças, tá. É também a morte, dependendo do grau da poluição, tá. Então, é muito comum a gente ver nesses relógios, né, nos centros urbanos, né, mostrando, além da hora, a qualidade do ar, né. Então, geralmente, quando a gente vê nesses relógios, é um chamado ICAR, Índice de Qualidade do Ar. Eu vou explicar no final da aula como que funciona esse indicador, tá. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, alguns dos principais poluentes, né. Então, você vai ter aqui o dióxido de enxofre, né, SO2, que é gás tóxico, incolor e denso, produzido por vulcões, queima de diesel e processos industriais, né. E ele vai contribuir para a formação da chuva, a chuva ácida. Aí a gente tem o monóxido de carbono, que é o CO, que ele também é incolor e inodoro, né, inodoro não tem cheiro, que ele vai vir a partir da queima de combustíveis de origem orgânica, como madeira, etanol, petróleo, tá, gás natural. E ele, geralmente, é mais encontrado em centros urbanos e a principal concentração é emitida por carro, por veículo, tá. A gente pode também ter o dióxido de nitrogênio ou o óxido de nitrogênio, são poluentes secundários, né. O óxido de nitrogênio, ele parte a partir do nitrogênio e o dióxido também, né. Então, ele fala que são formados durante o processo de combustão de veículos, usinas térmicas e indústrias, né. Aí a gente vai ter também os VOX, que a gente chama de, que é o composto orgânico volátil, né, em inglês, que são todos os compostos que possuem carbono na sua composição e a temperatura de emissão dele é de 50 a 260 graus Celsius, né. Exemplo, metano, chileno, benzeno e propano. Eles são considerados perigosos, que também podem sair, por exemplo, de tabaco e cigarro e são os que mais trazem doença a longo prazo para o ser humano, tá. Os VOX, eles também podem, eles podem partir também de tinta, verniz, tá, e também materiais de construção civil, como solvente e graxa também, tá. E aí a gente chega na tal da fumaça, né, o que seria a fumaça? Que são partículas sólidas, né, inaláveis. Essa partícula sólida tem a ver com o tamanho do grão da poluição, né. Então, qualquer material particulado, que tem uma origem desconhecida, você vai denominar como partícula sólida ou a poeira, né, a fumaça. Então, elas também advêm de veículo automotor, indústria, queima de biomassa e entre outros agentes, tá. Então, a partícula fina ou partícula sólida tem a ver com o tamanho do grão, do, 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 do tamanho do, do sólido suspenso, tá. Então, a ideia é o seguinte, quanto menor o tamanho da partícula, mais ela é letárgica, né, mais ela é destrutiva para o, para o ser humano, né. Então, ele fala que, ó, o tamanho da partícula está diretamente associado ao seu potencial de causar problemas de saúde, né. Quanto menor a partícula, maior a, a, o potencial de destruição, tá. E aí, a gente tem um termo chamado MP10, que é o quê? Que são as partículas inaláveis, que são as partículas finas, né, sendo que o tamanho do grão é menor do que, menor do que, MP10 quer dizer que o tamanho do grão, né, ele é menor do que 10 micrometro, né. Para vocês terem uma ideia, micro é 10 a menos 6, tá. Não, desculpa, é, 10 a menos 6, tá. Milli é 10 a menos 3, micro é 10 a menos 6. E o MP2,5, quer dizer o quê? 2,5 vezes 10 a menos 6. Se a gente pegasse aqui a calculadora, tamanho do grão, né, Seria isso, ó, você pegou, por exemplo, se a gente pegasse aqui o, o MP10, né, então a gente pegaria aqui, ó. Pô, meu Deus. Sumiu. Deixa eu voltar onde eu estava, peraí. Aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Então, se eu pegar aqui, ó, e pegar 10, dividido por 10, elevado, né, a menos 6, seria a mesma coisa que dividir 10 por 1 milhão, né, Então, seria o tamanho, o tamanho da partícula, né, seria 10 dividido por 1 milhão. Então, ó, o, qual o tamanho da partícula do MP10, né, tem 0,00001 metros, né, vamos multiplicar por mil. Então, o MP10, para a gente ter uma ideia, quando a gente inala ele, ele vai ter um tamanho de 0,01 milímetros, né, ou seja, 1 centésimo de milímetro. Tá? Então, é um tamanho muito pequeno, tá? Esse tamanho é suficiente para o quê? Para chegar no nosso pulmão, né, que é o alvéolo pulmonar, e a gente ficar com falta de ar, tá? Então, quanto menor o tamanho da partícula, pior é. E a gente tem a fumaça, que ela tem a ver com o material... A fumaça, o que é que ela é? Ela nada mais é do que um material é articulado muito leve, né, com a densidade muito baixa, então faz aquele efeito cinza, tá? E geralmente vem de combustão, né, quando você pega o material e queima ele. Quando você inala a fumaça, é muito ruim porque você tem problema de asfixia e pode morrer por falta de ar, né? Principalmente quando tem questão de incêndios, né, nas construções, muitas vezes as pessoas morrem por causa... morrem asfixiadas por causa da fumaça, né? Inala a fumaça, não consegue respirar e acaba morrendo, tá? Outro problema também que a gente tem é o ozônio, né? Embora a camada de ozônio, ela sirva como... como uma barreira de proteção, né, para impedir os raios violetas, os raios violetas, o ozônio também não deixa de ser um poluidor, tá? Então ele fala aqui, ó, ozônio, oxidante fotoquímico, denominação que se dá à mistura de poluentes secundários formado pela reação entre o óxido de nitrogênio e o composto orgânico. O principal produto dessa reação é o ozônio, por isso mesmo usado como parâmetro indicador da presença de oxidantes na atmosfera, tá? Então, além de prejuízo à saúde, o ozônio pode causar danos à vegetação. Esse dano à vegetação quer dizer o quê? A vegetação se torna estéreo, tá? Ela... o solo... a capacidade de fotossíntese diminui e a vegetação acaba morrendo, tá? Então aqui a gente tem o quadro, um exemplo do quadro mostrando gases de efeito estufa e suas características, né? Então, por exemplo, o dióxido de carbono, de onde ele vem? Ele vem de aviões, indústrias e tubos de veículos, tá? O período de vida que ele fica na... que ele fica presente na atmosfera, a partícula, até 120 anos, né? Quanto que ele contribui para o aquecimento global? 60%. 60%. Se a gente pega o metano, de onde ele vem? Putrefação, né? Apodrecimento da matéria orgânica, nos pântanos, aterros e pecuária, que vem do... dos corpos, né? Dos cadáveres. Tempo de vida que ele fica na atmosfera, 12 anos, e contribui 40% para o aquecimento global, né? Então, se a gente olhar aqui a tabela, né? O que fica mais tempo na atmosfera é esse aqui, ó. É o PFC, pérfluo carbono. Ele pode ficar de 3 mil a 50 mil anos existente na atmosfera, né? E o que menos... e o que morre mais rápido é justamente o metano, mas todos são perigosos, tá? Então, quais são os efeitos, os problemas de curto prazo? Quando a gente se expõe aos poluentes atmosféricos, né? Irritação na mucosa no nariz e no olho, irritação na garganta, né? A gente se sente a dor e desconforto, e problemas respiratórios, né? Como bronquite, enfisema e asma, tá? Problemas de médio e longo prazo, né? Quando você fica de 15 a 30 anos vivendo, se expondo em poluição. Desenvolvimento de cardiopatia, a doença de coração, como, por exemplo, infarto, né? Diminiciando a qualidade de vida, diminuição da expectativa de vida até dois anos, aumento da chance de desenvolver câncer, principalmente no pulmão, né? Alteração dos níveis hormonais nos homens, né? E da qualidade do sêmen. A inalação de mentais pesados pode provocar doença no coração, Parkinson e Alzheimer, e também piorar o efeito psicológico, né? Distúrbio de... Aumenta a ansiedade. E também pode enfraquecer o sistema imunológico, fazendo com que a gente contraia bactérias, né? Infecções com mais facilidade, tá? Então, se a gente pegar a Constituição de 88, lá já fala que o ser humano, né? Ele tem que ter um ar de boa qualidade, né? Respirável, né? Pra gente não ter problemas de... com isso. Então, pra você... A Constituição fala o seguinte, que pra ter esse ar de qualidade, todo município, todo estado tem que ter o quê? Tem que ter parques, reservas florestais, né? Áreas protegidas, né? Com bastante ar. Pra quê? Pra diminuir, conter o avanço da indústria e preservar o meio ambiente, né? Então, lá em 88 já tinha essa preocupação. E aí, ao longo do tempo, foram criando outras legislações pra contribuir também com a questão do... da qualidade do ar, né? Então, a gente tem a resolução CONAMA de 89, que é o PRONAR, Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar. Resolução CONAMA de 86, número 18, que vai estabelecer o PROCONV, que é o Programa de Controle do Ar pra Veículos Automotores, que tinha aquela questão de colocar os catalizadores, né? Cada ano que passa, a legislação é mais rígida com as montadoras, né? Obrigando que as emissões poluentes sejam cada vez menores, né? Então, por isso que, hoje em dia, tá tendo um apelo muito grande pro uso de carros elétricos, né? Dispensar carros a combustão e carros elétricos, né? Inclusive, tem montadoras que já tem metas, né? Algumas tem metas de até determinado ano abandonar a produção de carros a combustão. Por exemplo, a Honda, se eu não me engano, ela tem uma meta que até 2030 ela vai deixar de fabricar carros a combustão e só vai ter carros elétricos, né? A BMW, se eu não me engano, até 2045 também, também tem esse compromisso, né? de até 2045 não produzir mais carros a combustão e cada vez mais os carros elétricos estão, né? Tomando lugar, tá? Então, aí outra coisa que é importante também são o que? São as medidas de controle da poluição atmosférica, né? Então, existem alguns aparelhos, alguns equipamentos que vão fazer com que são filtros, na verdade, basicamente filtros que vão reter essas partículas e vão diminuir a emissão de poluentes na atmosfera, tá? Então, Então, aqui como exemplo, eu vou passar a parte aqui, alguns equipamentos de controle de material particulado, né? Então, você tem aqui o coletor seco, coletor mecânico inercial, precipitador dinâmico e filtro de tecido, né? Então, o primeiro aqui é o coletor úmido, né? Pode ser torre de spray, lavador ciclônico, lavador Venturi ou lavador de leito móvel. Basicamente, a ideia de todos esses equipamentos é fazer o quê? Eles funcionam como filtros, né? Vai ter uma tecnologia que vai diminuir, entra uma carga poluente e sai uma carga poluente menor, né? A ideia basicamente é essa, tá? Então, aqui, ó, a gente tem, por exemplo, esse daqui, ó, equipamento de controle para gás e vapor, que é usado muito na indústria, né? Então, você pode dividir nessas categorias, absorvente, absorvente, incineração, incineração de gás catalítico e tratamento biológico, tá? Aí você tem um outro também, que é outro sistema de controle de emissão, que é o câmera de sedimentação gravitacional. Basicamente, como é que funciona, né? É por efeito da gravidade, que nem lá no tratamento de água. entra o ar sujo, né? O que vai acontecer? As partículas mais pesadas, né? Maiores, elas vão se depositar no fundo da bandeja, né? E aí, o que vai acontecer? Vai ter uma ventunha que vai girar e aí o ar, ele vai sair com partículas menores, né? Mais limpo, né? Então, mais limpo. Então, basicamente, o material particulado, ele fica adensado aqui embaixo, tá? Chamado câmera de sedimentação gravitacional, tá? O problema dela é que ela tem pouca eficiência, né? E ela funciona, ela é boa até para materiais até com 40 micrômetros, né? Partículas maiores que isso, ela não é tão boa. E ela também ocupa muito espaço na indústria. Por isso que ela tem que ser trabalhada com espaços reduzidos. Não dá para você colocar muito e fica muito caro e ela não tem uma eficiência tão boa, tá? Aí você também vai ter o ciclone, né? Que é a seco, igual a a câmera de sedimentação, só que a diferença aqui, como o próprio nome diz, você vai ter um um ar girando ali de forma contínua, né? É o que a gente chama de centrífuga, de forma força centrífuga, né? É como se você pegasse uma água e ficasse girando no no copo, né? Então, é isso que é chamado de força centrífuga. Então, ele fala aqui, ó, ciclones são coletores que usam primariamente a força centrífuga para a coleta de partículas. Podem ter entrada tangencial ou radial. Entrada tangencial é entrada lateral. Radial é por cima, tá? Então, o ar entra por cima, tangencial, ele entra pelo lado, tá? São tambores metálicos, né? Que tá aqui em azul. Então, ele fala aqui, ó, eles são de grande uso em controle de poluição do ar, usado muito como pré-coletores. Também tem uma baixa eficiência, né? Por causa do seu tamanho e eles não servem para partículas muito pequenas, tá? Então, eles são usados até para partículas que tenham um diâmetro maior que 5 micrômetros, né? Então, ele tem uma eficiência melhor do que a câmera gravitacional, né? Porque a câmera, ela só funciona para partículas menores que 40 micrômetros. O ciclone, ele é para diâmetro maior que 5, né? Ou seja, 8 vezes menor, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem de como funciona, né? Basicamente, entra o material particulado, vai girar aqui o ar, né? O ar injetado. E aí, o que vai acontecer? As partículas vão se decantar aqui embaixo, no número 4, e vai sair o ar sem o particulado, quer dizer, com menos particulado, né? Aí, você acumula o pó aqui embaixo, tá? E aí, a gente vai ter o mais eficiente, que são os filtros de tecido, né? Ele fala aqui, ó, a sua utilização se dá não só para o controle, mas também como parte integrante do processo industrial, como é o caso do processo de produção de óxido de zinco, né? O princípio de funcionamento é simples, trata-se de passagem da mistura gasosa que contém partículas que vão ser retidas no tecido, né? Como se fosse uma malha. Tá? Ó, ele fala que o filtro de tecido é um equipamento enquadrado na categoria de alta eficiência, chegando a filtrar, né? Tendo uma filtragem de 99,9. Então, ou seja, o ar sai praticamente que puro, né? Sem quase... Entra com... Entra sujo, sai praticamente limpo, né? Só fica... Ele consegue reter quase 100% da sujeira, né? Do material... Do material particular. E aí você vai ter alguns formatos, né? Por exemplo, o formato de manga para você colocar em encanamento interno da indústria, tá? Você também pode ter... Quando é linha de produção, você pode colocar também em forma de saco, como está aqui, para proteger o material produzido, tá? Aqui são algumas imagens. Aí ele fala aqui que geralmente os filtros de tecido, Materiais usados. Geralmente, fabricação é de pano, algodão ou lã, né? E a temperatura de fabricação do filtro vai de 82 a 90 graus, né? A 90 graus. sem umidade, ou seja, umidade zero, né? Aqui a gente tem uma tabela que mostra as características de cada material para o filtro, né? Algodão. Então, aqui a fibra. Algodão, da Crohn, Orlon, né? Aí aqui tem a temperatura de fusão dele, quanto que ele se decompõe, né? Então, por exemplo, o algodão, ele vai se decompôr em 150 graus. pegar fogo, né? O da Crohn vai pegar fogo em 250. E aqui você tem a resistência ácidos, né? Resistência alcalis, que seria também ácido, e residência abrasão e flexão, que é o desgaste, né? O atrito. Então, ele fala aqui, por exemplo, o algodão, ele tem uma resistência muito boa ao alcalis, né? Uma resistência ao atrito muito bom. Já, por exemplo, o teflon, né? Ele tem uma resistência razoável ao atrito, tá? Bem, aqui a gente não vai entrar muito em detalhe, o que eu queria mostrar para vocês agora são os indicadores, tá? Então, aqui, o indicador funciona da seguinte forma. Então, como é que funciona? O indicador da qualidade do ar aqui em São Paulo, ele é monitorado pela CETESB, né? CETESB, que é a Companhia de Tecnologia Ambiental do Estado de São Paulo. Ela monitora tanto a qualidade da água como do ar, tá? Então, como é que funciona? É chamado do ICAR, né? Índice de Qualidade da Água. O ICAR, ele é estipulado pelo Decreto 59.113 aqui no Estado de São Paulo, que vai falar sobre o padrão de qualidade do ar, tá? E quais são os poluentes que esse indicador ele mostra, né? Então, você vai ter aqui, ó, o MP10, que são as partículas inaláveis, lembrando que o 10 é o tamanho da partícula, né? 10 microns. E aí, ele fala quanto tempo de amostragem, quanto tempo tem que ficar o aparelho, né? O ponto de coleta monitorando a partícula, né? Então, no caso do MP10, 24 horas, né? 24 horas. Então, você tem a partícula inalável, que é o MP10, você tem a partícula inalável fina, que é o MP2,5, tá? A gente vai ter o SO2, que é o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio, que é o NO2, o ozônico, que é o O3, o monóxido de carbono, que é o CO3, a fumaça, que é o FMC, o chumbo, que é o PB, e a partícula total em suspensão, né? O que que acontece? Esse decreto, ele falou o seguinte, tem que ter um governo, tem que ter um plano a longo prazo de diminuir gradativamente esses valores. Então, a gente tem aqui o que a gente fala das metas, né? Então, a gente tem aqui, ó, M1, M2, M3 e PF, que é o padrão final. Então, atualmente, a gente está no M1, né? Daqui uns 10 anos, vai ser decretado um outro, um complemento desse decreto, que vai passar para o M2. Então, o máximo que a gente pode, atualmente, o máximo que pode ter de, o limite, né, o máximo que pode ter cada poluente, é o que está em vermelho aqui, está vendo? Que a unidade de mídia é micrograma por metro cúbico, está vendo? Então, aqui, ó, por exemplo, o que pode ter o máximo na atmosfera? Você pode ter de 40 a 120 micrograma por metro cúbico de MP10, por exemplo. Ou, por exemplo, o máximo de 140 microgramas por metro cúbico de ozônio, tá? E aí, ele fala o seguinte, ó, atualmente, nós estamos na meta, ele fala aqui, ó, meta intermediária, vermelho, está vendo aqui? Ó, meta intermediária, M1, valores de concentração de poluentes que devem ser respeitados a partir de 24 de abril de 2013. M2, valores de concentração de poluentes atmosféricos que devem ser respeitados subsequente a M1, que entrará em vigor após avaliação, após avaliações realizadas na etapa 1. Nós estamos ainda na etapa 1, ou seja, M1, né, assim por diante, até chegar no padrão final, que vai ser uns valores menores, né, isso daqui 30, 40 anos, tá? E aí, ele fala o seguinte, ó, quanto que, quais são os limites, né, de cada, de cada, de cada, de cada, poluente, né? Então, está aqui, ó, aqui nós temos a categoria, a categoria de atenção, ou seja, tipo assim, sinal amarelo, né, alerta, sinal vermelho, e emergência, né, nível catastrófico, né, se dá um roxo. Então, aqui, ó, no período de 24 horas, se o MP10, né, o MP10, ele ficar abaixo de 125, é aceitável, tudo bem, né? Se ele chegar a 125, opa, alguma coisa está errada, né, tem que diminuir, aumentar, não sei, aumentar o nível de rodízio, ou alguma coisa está pegando fogo, enfim, alguma, né, se chega a 210, estado de alerta, 250, emergência, né, então, essa escala, atenção, alerta, e emergência, tá? Então, aqui a gente tem os poluentes para cada, os níveis, né, os níveis de, como posso dizer, de prioridade, né, para cada poluente, tá bom? Aí ele fala aqui, ó, ó, o índice de qualidade do ar é uma ferramenta matemática desenvolvida para simplificar o processo de divulgação da qualidade do ar. Esse índice foi criado como, como, como base numa longa experiência desenvolvida nos Estados Unidos. Os parâmetros contemplados para o ICAR, né, que é esse índice, são esses daqui, ó, os que estão aqui, como eu falei, partícula inalável MP10, partícula inalável fina, MP2,5, fumaça, ozônio, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre, né? Aí ele fala o seguinte, ó, para cada poluente medido é calculado o índice, que é um valor adimensional. O que é um valor adimensional? Não tem, não tem medida, né? Ele vai de 0 a 200, tá? Então, aqui, ó, dependendo do índice obtido, o ar recebe uma qualificação, que é uma nota para, para a qualidade do ar, além de uma cor, né? Então, olha só, a qualidade do ar, ela pode ser o ICAR, né? Quando o ICAR é de 0 a 40, a qualidade do ar está boa. Quando o ICAR está de 41 a 80, amarelo, qualidade moderada. Quando o ICAR está de 81 a 120, seria aqui, laranja, né? Qualidade ruim. Quando o ICAR está de 121 a 200, ele está N4, uma qualidade muito ruim. Quando está acima de 200, N5, uma qualidade péssima, né? E para cada... Então, aqui você classifica. Então, por exemplo, lá, se o meu ozônio, ele está, por exemplo, no valor de 120, né? Você categorizaria aqui, ó, 120 vai estar entre 100 e 130. Então, se atualmente está marcando lá que no ar, na atmosfera, está o ozônio em 120, de forma geral, a qualidade do ar vai estar moderada, né? Então, para que foi criado o ICAR? É justamente para simplificar, né? Porque muitas pessoas não vão ter essa noção de quanto que, ah, uma quantidade de ozônio igual a 200 é bom ou ruim, né? Uma quantidade de dióxido de enxofre é 200, é bom ou ruim? Então, para simplificar, foi criada as cores e os níveis para facilitar o entendimento, tá? Então, ele fala aqui, ó, quando a qualidade do ar é classificada como boa, os valores guias para exposições de curto prazo estabelecidos, né, que são os da OMS, eles vão ser, eles vão ser divulgados, né? Então, aqui a gente tem a qualidade do ar para efeitos de divulgação. Então, ele fala o seguinte, ó, qualidade, quando o ICAR está até 40, perfeito, não tem nenhum problema de saúde, né, nenhum efeito colateral. Quando a qualidade está moderada, de 40 em 80, ó, significado, pessoas de grupos sensíveis, crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas podem apresentar sintomas como tosse seca e cansaço. A população em geral não é afetada. Qualidade marrom, ruim, de ICAR, 81 a 120. Toda população pode apresentar sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta. Pessoas de grupos sensíveis, crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias podem apresentar efeitos mais sérios. Vermelho, ICAR, entre 121 e 200, muito ruim. Toda população pode apresentar agravamento do sintoma como tosse seca, cansaço nos olhos, nariz e ainda falta de ar e respiração. Efeitos ainda mais graves à saúde de grupos sensíveis, crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias. Roxo, qualidade péssima, ICAR acima de 200. Toda população pode apresentar sérios riscos de manifestação de doenças respiratórias e cardiovasculares. Aumento de mortes prematuras em pessoas de grupos sensíveis. Individualmente, cada poluente apresenta diferentes efeitos sobre a saúde da população para faixas de concentração distintas. E o interessante é o seguinte, se a gente vir aqui, mapa de qualidade, está vendo aqui, se eu clicar aqui, mapa de qualidade, aqui no estado de São Paulo, aqui vai ter os indicadores, está vendo que legal? é intuitivo. Então, se eu ver agora, nesse momento, em tempo real, por exemplo, vamos pegar um indicador, a gente seleciona o indicador aqui, um posto, desculpa, um ponto, vamos pegar aqui, por exemplo, de Guarulhos. Aqui, aqui, Barrio dos Pimentas. Olha que legal, está vendo aqui, aqui ele mostra para a gente quanto que está, por exemplo, cada poluente, está vendo? Então, e aqui ele mostra o dia e o horário, está vendo aqui? Então, a gente pode ver o quê? que a emissão de poluente, a emissão de poluente, ela é geralmente maior durante o horário comercial, que os veículos estão em movimento, as indústrias estão funcionando, está vendo aqui? Então, começa aqui, da 4 da manhã, dia 24 de maio, está vendo? Então, aqui, ele mostra, está vendo? E pela cor, você já sabe qual que é a qualidade do Icar, está vendo? S2, ozônio, MP2, MP10, gás carbônico, está vendo? Aí, é só você clicar no posto, que ele marca para você o poluente. Tem postos que não marcam todos os poluentes, por exemplo, esse aqui de diadema, ele marca só ozônio, e MP10, que é o material particular, tá? Mas, se a gente pegar aqui, a gente pode ver que todos, no geral, estão entre qualidade boa e moderada, né? Icar de 40 até 41, 80, não tem nenhum, se a gente ver aqui, nas últimas 48 horas, que ele marca, não tem nenhum posto com Icar ruim, por exemplo, tá? Ah, não, tem um aqui, ó, Tinha visto um, bem, aqui é nos últimos 24 horas, tá? Ó, mas a gente também pode fazer o seguinte, ó, se você clicar aqui, ó, índice de qualidade, vai voltar para aquela página, né? E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode também, por exemplo, boletim mensal, tá vendo? A gente pode clicar no boletim diário, ó, ele vai marcar para a gente, ó, quanto que, na capital, na capital, quadro resumo, na capital, dia 25, né, hoje, quanto que foi o Icar? 14, né? Ó, na região metropolitana foi quanto? Foi 6, tá vendo? Só que a gente também consegue pegar por mensal, se a gente vir aqui, ó, boletim diário, boletim mensal, eu posso escolher, por exemplo, o ano, vamos supor, 2020, 2020, 2020, 2020, que era setembro de 2020, ó, ele vai abrir um PDF, relatório, ó, boletim mensal de qualidade do ar, tá vendo? ó, aí ele fala de novo, né, aqui o Icar, né, ó, cidades monitoradas pela CETESB, 42, então aqui tem todas as informações aqui, do, do, dos poluentes, ele fala do, do, do poluente, ozônio, tá vendo aqui, ó, 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 ele fala que é ozônio, setembro de 2020, ó, ó, então ele vai falar por município, tá vendo, ó, por exemplo, ozônio americano, né, ó, como que foi distribuído o ozônio americano, né, a distribuição espacial dele, 56% ficou entre moderado, né, 25% ficou entre boa, né, ó, material particulado, que é o MP10, tá vendo? Então aqui a gente tem os relatórios por, por municípios, tá, e também tem por, se a gente voltar aqui, ó, indicadores, aqui, ó, colar, esse colar aqui é para a gente baixar os, baixar os dados, né, e a gente chama de metadados e fazer os mapas, tá, mas isso aqui eu vou deixar para um outro momento, tá, então só para vocês entenderem, tá, o ICAR é o, é, geralmente é o, é o indicador mais famoso que tem para, para a gente classificar, tá, a qualidade do ar. Vamos ver o que tem aqui de classificação dos municípios. Ah, aqui não vai falar nada. Tá, beleza, pessoal? Então, o que eu queria mostrar para vocês era, hoje era só mais um resumo, tá, vocês têm alguma pergunta para fazer? Não, não é, sem dúvida. Não, tranquilo? Então, beleza, então, pessoal, vou parar a gravação aqui, tá,